Olá, bom dia crianças, bom dia família, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Andréia do Instituto Anjos Solidários da 100 Palavras Cantadas da turma do MG2. Crianças e família, vamos iniciar nosso dia com bastante alegria? Só que antes de dar início a nossa vivência, vamos cantar algumas músicas que vocês gostam bastante e sempre pedem para pro cantar? Vamos lá? Vamos cantar a música da barata? Vamos lá? Um, dois, três! A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata, ela tem é cascadura Ha, 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 ro, 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 ela tem é cascadura Ha, 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 ro, 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 ela tem é cascadura A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem é uma só Ha, 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 ro, 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 ela tem é uma só Ha, 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 ro, 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 ela tem é uma só A barata diz que tem uma cama de marfim É mentira da barata que ela dorme é no capim Ha, 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 ro, 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 ela dorme é no capim Ha, 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 ro, 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 ela dorme é no capim Vamos para mais uma? Vamos lá? A baleia, a baleia é amiga da sereia Veja só como ela faz, veja só como ela faz Tibum, chuá, tibum, chuá Motorista, motorista Olha a pista, olha a pista Não é de salsicha, não é de salsicha Não é, não, não é, não Cobrador, cobrador Olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Ha, 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 ha Muito bem! Querem mais uma? Vamos lá? Vamos cantar a do gato? Atirei o pau no gatotô Mas o gatotô Não morreu, riu, riu Dona Chica, catimirou Cê, cê, doberrou Doberrou que o gato deu Minhau! Não atire o pau no gatotô Porque isso, só Não se faz, faz, faz Os gatinhos, o nosso amigo Não devemos maltratar os animais Jamais! Vamos dar início à nossa vivência do dia A Pro trouxe para vocês Contação de história, isso mesmo A Pro trouxe uma fábula bem legal O nome da fábula é O Sol e o Vento Da Núbia, da Rúbia Mesquita Vamos dar início? Vamos lá? Conta-se que há muitos anos atrás O vento começou a discutir com o Sol E ele discutia para um lado E o Sol discutia para o outro Era uma discussão por todo o lado O vento se achava mais forte que o Sol O Sol ria Achando que aquilo ali se achava demais Que o vento estava se achando demais O vento um dia teve uma ideia De criar um desafio entre os dois Para ver quem era mais forte O desafio começou pelo vento E o vento estava ali Se achando mais forte Porque ele derrubava árvores Ele derrubava muros E ele começou a soprar A soprar, a soprar E a Lina E logo na frente Ele viu um homem Com chapéu Com cachecol E com blusa de frio E ele começou a soprar A soprar, a soprar E quanto mais ele a soprava Aquele homem se encolhia Se encolhia de frio, crianças Mas o objetivo dele Não era que o homem Ficasse encolhido Era para que o homem Tirasse o chapéu A roupa E o cachecol Ele assoprava Assoprava E nada daquele homem Tirar o cachecol E o chapéu E ele soprou Assoprou E nada O homem ficava Cada vez mais com frio Desistiu A sua vez já passou Agora foi a vez do sol O sol chegou todo imponente Todo iluminado Todo bonito E começou a se aquecer A se aquecer E se aquecia E se aquecia E se aquecia Quando de repente Aquele homem Começou a sentir um calor Um calor Que não sabia De onde vinha aquele calor E tirou o chapéu Tirou o chapéu Aí foi Tirou o cachecol também Porque não estava aguentando De tanto calor Tirou o seu casaco E o sol Olhou Para o vento E disse Foi o que o sol Falou para ele Tá vendo Meu amigo O vento Com paciência Eu consegui Sem usar A violência Se você quer Despirar alguém Não precisa Usar a força Só aquecer O seu coração Tá vendo Crianças O sol Não precisou Usar a força Para que aquele homem Tirasse o chapéu Tirasse o cachecol E a sua blusa Só com o calor Do sol Foi o suficiente Para aquecer O seu coração Gostaram da nossa história De hoje? O sol E o vento Espero que vocês Tenham gostado Crianças e família Beijo Continue Curtindo a história Combinado? Beijo para todos E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau